Olá, amigos da cidade! Estou de volta hoje com o vídeo O Triste Fim da Usina Visconde do Rio Branco. Antes da usina rio-branquense existir em nossa cidade, o plantio do café dominava o município e a região. Foi então que no ano de 1885 começou a funcionar a usina Rio Branco, que no ano de sua inauguração recebeu o nome então de Engenho Central. No entanto, o plantio de café ainda perdurou por longos anos, mas a cana-de-açúcar foi tomando seu espaço. Antes da inauguração da usina, Joaquim de Campos Betancourt já cultivava a cana em nosso município, mas claro, em menos quantidade. A cultura da cana-de-açúcar foi então implantada por ele, por Joaquim Campos de Bintancourt, antes de sua inauguração, e foi também sob mediante um pedido seu que o governo concedeu a licença para o funcionamento do Engenho Central. A cidade teve ainda mais duas importantes usinas açucareiras. A usina Rio Branco, por muitos anos, teve o nome Sociéter Sucreere de Visconde do Rio Branco. Então, no início, pertencia a um grupo belga e francês. Na década de 70, passou a pertencer ao grupo Bolchardet. Também, a usina de álcool funcionava junto à usina São João II, inaugurada em 27 de setembro de 1979. Então, por mais de um século, a usina Rio Branco levou sustento, alegria para muitas famílias de nossa cidade. Como o pagamento era semanal, a usina movimentava o comércio da cidade. O emprego era garantido. Quando não era na época da coleta, estava na época da carpina. No início, a cana era transportada em vagões de trem e carroça de boi. Depois, com o passar dos anos, os vagões e as carroças foram substituídos pelos caminhões. A fila era muito grande. Uma quantidade enorme de caminhão fazia, então, uma fila que, às vezes, atravessava o asfalto. A usina, então, além de fornecer emprego para os rio-branquenses, fornecia também a possibilidade para muitos agricultores plantarem e venderem suas canas, e assim também gerando empregos indiretamente. Infelizmente, a usina, que levou alegria e sustento para muitas famílias, teve um triste fim. Má administração e outros fatores adversos contribuíram para o fim da usina. Já no final dos anos 80, ela começou a entrar em declínio. E quando foi no ano de 1996, o apito, que era ouvido por uma distância longa, que era tocado pela manhã, no almoço, no café, se calou para sempre. Infelizmente, na época, muitos proprietários de cana-de-açúcar ficaram no prejuízo. Não receberam a última coleta. E assim, findou para sempre a usina Visconde do Rio Branco, tendo um triste fim. E assim, o apito, que fazia parte da usina, se calou para sempre. Quando me lembro daquele apito, tenho vontade de chorar de saudade daqueles tempos. Depoimento de um produtor de cana-de-açúcar. No ano de 1928, a usina Visconde do Rio Branco serviu de cenário para o filme de Humberto Mauro, Brasa Dormida. Em 1885, quando a usina foi inaugurada, Dom Pedro II e sua esposa tiveram em Visconde do Rio Branco para a inauguração da mesma. Recentemente, muitos agricultores estão voltando a plantar cana-de-açúcar para a produção do açúcar mascavo. Infelizmente, não sei dizer o motivo real que levou à falência da usina, mas pretendo fazer outro vídeo falando especificamente nesse assunto. Se você souber o que realmente aconteceu, o que levou à falência da usina Rio Branco, deixe aí nos comentários para que eu possa fazer outro vídeo sobre o assunto. E você, já trabalhou na usina Visconde do Rio Branco? Já cortou cana para a usina? Já produziu cana-de-açúcar também para a usina? Deixe aí nos comentários. Ficarei muito feliz em saber. No entanto, muitas pessoas relatam que o motivo da falência da usina Visconde do Rio Branco foi mão pesada. Este foi o vídeo de hoje e eu voltarei com mais histórias de nossa cidade. A gente se vê. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.